Realize o sonho de renovar sua cozinha ainda este ano. Só no Rolô Materiais temos a linha completa de produtos Tramontina com o preço que cabe no seu bolso. Confira nossas ofertas. Cooktop 5 bocas por apenas R$ 760 à vista ou em até 10 vezes nos cartões. Coife a parede inox com preço imperdível R$ 1.590 parcelado em 10 vezes nos cartões. Forno elétrico 71 litros por apenas R$ 3.800 em 10 vezes nos cartões. A hora de economizar chegou. Não perca essa chance e venha garantir o produto que falta para sua cozinha ficar ainda mais linda. Solicite seu orçamento através do WhatsApp 3442-2009. Rolô Materiais. As melhores marcas nas melhores obras. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma